É sério, você me levou aqui, no Dogon de Esquina da Quebrada. Qual é o problema? Se te dei mal moral, o mínimo que eu queria que você fizesse era me levar no Paracentes. Mano, olha aqui meu celular, é sério. Jogador do Free Fire querendo me levar no terraço. Jogador de futebol querendo me levar no Jockey Club. Você conhece o Jockey Club? Não imaginei, não. MC querendo me levar pro baile dele. E você me traz aqui Dogon de Esquina. E pra eles, dinheiro tanto faz, eles tem muito dinheiro. E é isso que eu tenho pra hoje. Tenho minha companhia, tenho minha presença, minha amizade, meu companheirismo. Eu gosto de você. Eu não tô aqui pela sua beleza, não tô aqui sabendo que você é cobiçada por um ou por outro. Mal sabe você que ele tá cobiçando todo mundo. Minha tia, coitada, veio falar que o Free Fire tava dando ideia nela. Então não se vanglorie, porque tem um ou outro dando ideia a você. Porque pra eles, tudo que eles têm é dinheiro. Eu não posso ter dinheiro. Mas eu tenho meu caráter. Eu não tô aqui. Tchau, tchau.